Pois é, finalmente fora da zona de rebaixamento, o Luverdense volta a campo amanhã pela Série B do Campeonato Brasileiro. Vai enfrentar o Londrina do Paraná no Estádio Passo das Emas em Lucas do Rio Verde, às 6 horas da noite. O Leque é no momento aí o 16º colocado com 24 pontos ganhos, primeiro time fora do Z4. O Londrina está na 10ª posição com 30 pontos. Muito suor, esforço e dedicação. O dia a dia do Luverdense se resume a muito trabalho. A equipe do Leque finalmente conseguiu sair da incômoda zona de rebaixamento e com 24 pontos ocupa a 16ª colocação. O técnico Júnior Rocha ressaltou que o primeiro objetivo da equipe é deixar esta incômoda zona da degola para depois pensar em voos mais altos. Segundo o treinador, a equipe tem se portado bem, controlando os jogos e obtendo a posse de bola. Porém, os lances não acabavam em favor do Leque, deixando no ar até uma falta de sorte da equipe Luverdense. A equipe vem de uma vitória e um empate. Este último contra o CRB, em jogo eletrizante, onde não faltou a entrega dos jogadores do Leque. Júnior Rocha também ressaltou a mudança de postura de algum dos seus comandados. Além, é claro, do entrosamento das peças que chegaram ao longo do campeonato. A realidade nossa agora, no momento, é fugir dessa zona aí, cara, da bagunça aí, a zona da degola aí. A gente, depois desses dois primeiros jogos aí, a gente adquiriu uma confiança muito grande. E a gente terminou o turno já ajustado, como ano passado, e bem confiante, sim. Jogando fora da mesma forma que a gente joga em casa. É o que eu estava falando para ele agora. A questão de algumas peças, né, acordarem e se comprometer mais com o nosso dia a dia aqui. E se comprometer principalmente com eles, que são eles as estrelas, cara. Eles que fazem tudo acontecer aqui. Nós, treinador, comissão técnica, diretoria, nós somos só uns colaboradores aí. Para que o sucesso deles venha à tona aí. Nosso time cada vez está se unindo mais. Cada vez está mais focado no nosso dia a dia. Então o espírito é continuar desse jeito aí que a gente está fazendo. Bons jogos dentro de casa e excelentes jogos fora de casa. É continuar nesse ritmo aí, buscando as vitórias. E se livrar mais rápido dessa... Essa... Perto da zona ali, para tirar mais esse peso das nossas costas. Continuar trabalhando firme do jeito que a gente está trabalhando no dia a dia. Nosso trabalho é muito intenso. E esse é o nosso segredo no campeonato todo. É o trabalho forte. Um dos mais experientes do grupo, Marcos Aurélio, ressaltou a importância de uma boa preparação para o aumento do seu rendimento e assim poder ajudar o time do Lec. O trabalho, né? Não tem nem como se discutir, né? A gente procura fazer no treino, porque o treino a gente sabe que é o reflexo do jogo, né? Então, o que a gente faz aqui é para melhorar para o jogo, né? Então, a gente está tendo a oportunidade de ajudar. Claro que teve um período que eu estava oscilando, né? A parte física também não estava 100%. A gente procurou conversar, eu juntamente com a preparação física, com o Júnior. Achava melhor ficar treinando, né? Para dar uma aprimorada na parte física e voltar 100%, né? Da forma que eu voltei e estar ajudando é sempre importante. Destaque no estilo de jogo, o volante Moacir volta ao time depois de uma pequena lesão. E diz que queria muito ter participado junto ao time do último jogo contra o CRB. Por conta de uma lesão, né? Um adulto que vim incomodando já há algum tempo. Acabei ficando 10 dias fora, né? Mas me sinto bem, venho treinando a semana, né? Para estar à disposição para o jogo de sábado. Neste sábado, o Lec volta a campo em Lucas do Rio Verde, no Passo das Emas, às 17 horas, horário local, em busca de deixar para trás de vez a amarga possibilidade de retornar à Série C. E aí E aí Obrigado.